Música Chegou a hora da decisão É nesse domingo, dia 27 de agosto Assista uma super live especial direto do Centenário Música Para conferir todos os detalhes do primeiro duelo entre Caxias Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história E portuguesa do Rio de Janeiro Salve, salve a portuguesa, com certeza, a portuguesa carioga Música Pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro E vale-vaga ao acesso da Série C Música A nossa cobertura inicia a partir das 3 horas Música Com um aquece esportivo Na apresentação do jornalista Ivan Esgaraboto Música Confira informações, curiosidades, matérias especiais, análises, convidados E o acompanhamento da chegada do torcedor e da delegação Grenat ao estádio Música Música Às 5h15 Começa a jornalista Esportiva Música Música Com a narração de Jocenito Santos Olha o Marlon rolando lá para Marcelo Marcelo se quiser tem o Marlon Ele prendeu, fez o levantamento Paz na cabeça ou não Tá na rede É de... Gol Gol Do Caxias da Grenat E é de quem? E é de quem? É dele! É dele! Heron! Heron show! Heron gol de novo! Comentários de José Teodoro O jogar mais às vezes não é o suficiente O suficiente é a estratégia E saber fazer o enfrentamento E me parece que o Guzmão demonstrou isso no mata-mata Porque é isso que precisa agora para o Caxias O Caxias precisa ser estratégico O Caxias tem que ganhar esse jogo Se vai ganhar ou não Bom, é circunstância Mas tem que ganhar esse jogo Tá pertinho São apenas dois jogos que separam o Caxias Do retorno à Série C Reportagens de Jonas Marrone O grupo está fechado O grupo está formado com o Gerson Guzmão A característica de Gerson Guzmão Continua sendo a mesma Prevalecer o que está dando certo até o momento Isso aí pode ser o diferencial a mais Para o Caxias Estar dentro desse jogo Vencendo esse jogo Pois é um jogo decisivo Vamos aguardar desfecho tudo isso E no plantão e na ancoragem do intervalo Ivan Esgaraboto Caxias a classificado Para a quarta fase Da Série D Do Campeonato Brasileiro O Caxias em busca Do seu primeiro jogo Naquela realização de sonho Quem sabe ir para a Série C Do Brasileirão Estamos aqui no centenário Dia de decisão Seja muito bem-vindo Para acompanhar Esse jogo decisivo Da Série D Do Campeonato Brasileiro Após a partida Fique ligado No placar esportes Com toda a repercussão Da primeira partida Entre Caxias e Portuguesa Do Rio de Janeiro No comando De Ivan Esgaraboto A transmissão tem a parceria Do Portal da Bola Zoninho Lanches Marrone Esportes Psicóloga Clínica Margarete Esgaraboto E Top Down Do Campeonato Brasileiro 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 Obrigado.